É preciso ficar acordado Para entrar no cortejo festivo Está sempre chegando o Senhor Pra te unires a nós no pão vivo No pão vivo, pão vivo, pão vivo Só em Deus acho repouso Dele espero a salvação, a salvação Ele é a rocha que me salva Força pra eu não ir ao chão Até quando vocês juntos contra um só atacarão É preciso ficar acordado Para entrar no cortejo festivo Está sempre chegando o Senhor Pra te unires a nós no pão vivo No pão vivo, pão vivo, pão vivo Contra um muro que se inclina Ou parei de adesabar, adesabar Já tramaram derrubar-me E não sabem se calar Sua boca diz louvores Dentro penso em condenar É preciso ficar acordado Para entrar no cortejo festivo Está sempre chegando o Senhor Pra te unires a nós no pão vivo No pão vivo, pão vivo, pão vivo O povo espera no Senhor Abre a ele o coração, o coração Todo homem é só um sopro Mesmo os bons falam ilusão Se botarmos na balança Só bem mais que um balão É preciso ficar acordado Para entrar no cortejo festivo Pão vivo, pão vivo, pão vivo, pão vivo Só Deus tem poder e glória Foi assim que eu entendi, que eu entendi A bondade só tu tens O amor se encontra em ti Das conforme a gente faz Também isto eu entendi É preciso ficar acordado Para entrar no cortejo festivo Está sempre chegando o Senhor Pra te unires a nós no pão vivo No pão vivo, pão vivo, pão vivo Como é bom agradecermos ao Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor